Eu, eu vi o mundo pelo teu olhar Eu, contigo eu vivi no refúgio do teu mar Fui mais do que sou, tem mais do que é meu Fiz mais do que eu que eu Tu, tu foste o chão da minha ilusão Tu, jogaste este amor para longe do coração E foi esta dor, um dos jogos teus Partiste sem dar um batalho Não quero saber Tu vais ver que perdes muito mais Não quero saber Tu vais ver que me dinhas demais Não quero saber Já não tens lugar no meu lugar Não quero saber Agora estou à espera de mim Não quero saber E juras que fizeste ao luar Eu vi tantas mentiras que não dá para perdoar Já não quero mais Nem mais do que é meu Fiz mais só por ti Só fiz eu Não quero saber Tu vais ver que perdes muito mais Não quero saber Tu vais ver que perdes muito mais Não quero saber Já não tens lugar no meu lugar Não quero saber Agora estou à espera de mim Não quero saber 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 Agora estou à espera de mim Não quero saber Maravilha 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 Não quero saber Não quero saber Santa Maria Santa Maria Mais uma salva de palmas, faz favor Muito obrigado Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Maravilha, minha querida Parabéns mais uma vez Bonita canção O que é esta canção? Este é um tema que faz parte do último álbum da banda Chama-se Eu Fui Eu E faz parte do álbum que se chama Eterno Muito bem Bonita voz como sempre Obrigada Bem dançado como sempre Tantas bailarinas tens aqui também Sim, claro Já fazem parte da movilha Ora, apresenta-me, faz-se agora os músicos, por favor Vou Lucas Júnior Luís Marante E nas meninas Francisca Cunha Maria João Valente Estão cansadas, não estão miúdas? Precisam de água Portanto, num espetáculo Tu cantas para aí o quê? 30 canções E elas acompanham-te em todas as canções? Para aí 20, acompanham sempre, sim Ai, não me pôs depois a descansar uma hora Nada disso Ai, sempre a coisa Sempre Tem que ser a vida esta Minha querida, é um prazer receber-te também neste palco Foi um gosto Se queres achar algum recado aos teus seguidores? Só mesmo em relação a este novo álbum da banda Que é um álbum muito especial Com significado também especial E quem ainda não tiver adquirido, que o faça Chama-se Eterno E eu novo álbum de Santa Maria Um grande beijo de ti Obrigada Muito obrigado Santa Maria Não quero saber